Nós somos filhos de senes intensos Caração e uma coloração Um origem e uma direção Todos eles a se encontrar Todos eles a se misturar É nós Nós Filhos bastardos de um estupro Sagrado e paternal Ódio, amor e violência Em conjunção penal Sangue do reino Sangue da terra Toda a penha da escravidão Sangue do mundo e da evolução Que ele não pude encontrar Que tem um abuso e é juntar em nós Virismo e poesia em lutar por libertação Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Nós somos criados de ideais estranhos Cada ideia é uma contradição Esperança e decepção Todas elas a nos transformar Todas elas a nos afastar de nós Falcões ingenuos, um processo civilizacional O valentro que se veja com o bem e com o mal Ao lado da fatia, deixarão rebeldias Só se guia pra nos tirar a ver Nosso passado nos divide em três Terminamos de nos afastar Terminamos de nos desviar de nós Chamamos de alegria ao medo De nos levantar E no sufragio escolhemos quem nos vai abandonar Somos latinos Nós é recado Somos latinos E no sufragio escolhemos quem nos vai abandonar De nos levantar Que nos sufrajo, estou eu Quem nos vai abandonar Somos batidos Americanos Somos batidos Americanos Somos batidos Americanos Somos batidos